Olá, muito bom dia amigos! Quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, programa hoje recheado de informações sobre o agronegócio. A partir de agora, você vai ficar por dentro de tudo o que é notícia no setor. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar muito sobre o atual cenário da produção de tomates no Brasil, e os principais desafios encontrados pelos produtores. No café, a Conab estimou uma safra de quase 47 milhões de sacas neste ano, porém com uma forte queda de 25%. Por isso, ao longo desta edição, vamos esmiuçar estes números apresentados pela Conab. Também vamos destacar os números das exportações do agro brasileiro e ainda vamos trazer a previsão do tempo e atualizar os indicadores agrícolas. Acessando agrolink.com.br, você confere, além de notícias e reportagens, as melhores dicas de manejo para a sua lavoura, além da previsão do tempo detalhada, acesso ao maior banco de cotações do campo e ainda você pode ficar por dentro de estudos e artigos para a sua produção agrícola. Tudo isso em agrolink.com.br. Agora, no nosso portal, você vai saber que a safra de café deve superar 46 milhões de sacas e este resultado foi alcançado mesmo com a redução na área plantada. Nas exportações, os números do agro chegaram a quase 11 bilhões de dólares em agosto. A soja segue, sendo o principal produto comercializado. No trigo, a colheita começa a ganhar ritmo. Dados da Conab também indicam que quase 5% da área plantada já foi colhida aqui no Brasil. E falando sobre o etanol, as cotações do etanol hidratado registrou uma semana em alta. A menor oferta do biocombustível somada à proximidade da finalização da moagem de cana resultaram em novos avanços de valores. Estas e outras notícias você encontra lá no nosso site, aqui no nosso podcast ou também na nossa newsletter do portal Agrolink. Agora, meus amigos, o café é destaque nesta edição. Conforme eu havia mencionado anteriormente, dados divulgados pela Conab indicam que a produção do grão deve se aproximar de 47 milhões de sacas, porém com uma quebra de 25%. E quem nos traz mais detalhes é o repórter Sérgio Pastor. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou nesta terça-feira o terceiro levantamento da safra 2021 de café. A previsão é que o Brasil produza aproximadamente 46,9 milhões de sacas de café beneficiado. O número representa uma diminuição de 25,7% em relação ao resultado da safra de 2020, considerada recorde. A área em produção, por sua vez, é atualmente estimada em 1,8 milhão de hectares. A produção de café arábica está estimada em 30,7 milhões de sacas. O Conilon, por sua vez, deve alcançar uma produção de 16,15 milhões de sacas, o que indica um aumento de 12,8% sobre o resultado obtido em 2020. Além dos efeitos fisiológicos da bienalidade negativa, observados em diversas regiões produtoras neste ciclo, os motivos para a redução também incluem as condições climáticas adversas de seca, em muitas localidades e ageadas, como explica o presidente da Companhia, Guilherme Ribeiro. E essa diminuição se dá pelas condições climáticas que nós tivemos no país, adicionado a isso a questão da seca muito forte, e também nós tivemos alguns períodos de ageadas, como foi de conhecimento de todos. E também nós estamos, o café está naquela produção de bienalidade, e é, desse ano, é negativo. O levantamento da Conab foi realizado em um momento em que mais de 95% das áreas plantadas já foram colhidas. O café é uma das culturas caracterizadas pela bienalidade, ou seja, em um ano a cultura produz um maior número de frutos, exigindo da planta mais nutrientes, enquanto no ano seguinte a produção é menor. Assim, a menor produção permite a recomposição das estruturas vegetais e reservas da planta. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações relativas ao café, portanto, que terá aí uma quebra significativa de safra. E do grão, do café, vamos para o tomate. O Brasil, que é hoje o nono maior produtor do mundo, está trabalhando também para aumentar a sua participação no mercado global. Mas um dos entraves é a presença de pragas e doenças nas lavouras. Para entender quais caminhos possíveis para superar estas dificuldades, nós vamos conversar agora com o gerente de produtos biológicos do grupo VITIA, Bernardo Vieira. Inicialmente, qual é a principal preocupação em termos de pragas para os produtores brasileiros? O tomate é uma cultura bastante complexa, né? Ele sofre com diversas doenças, desde doenças bacterianas, como pseudomonas, xantomonas, até doenças fúngicas também, como, por exemplo, uma doença extremamente agressiva, que é a requeima do tomateiro. E quanto a pragas, segue na mesma linha. Diversas pragas tiram o sono do agricultor. Pragas que podem transmitir viroses, que também vai prejudicar todo o desenvolvimento da cultura. Mas, mais recente, a gente tem visto muito, e tem escutado bastante os nossos parceiros agricultores, que a traça do tomateiro tem tirado bastante produtividade, tem causado bastante dano nos frutos, né? E isso tem prejudicado aí as colheitas. E ainda falando na traça, né? Que, além de ser uma praga que causa grande prejuízo, tem todo o desafio do controle, porque ela vai atacar diretamente o fruto. Então, na hora que você vai fazer uma pulverização para controle dessa praga, você já tem frutos ali, próximo do ponto de colheita, ou chegando próximo ali de ponto de colheita. Então, dependendo do defensivo, você não pode aplicar e fazer a colheita. E, justamente pensando nisso, hoje o grupo Vítia tem inseticidas biológicos, inclusive com registro para o controle da tuta absoluta, que é a traça do tomateiro. E que permite fazer a aplicação mesmo em dia que vai ser realizada a colheita do tomate. E como o Brasil, que hoje é o nono colocado na produção mundial de tomate, pode aumentar a sua produção e ainda alcançar posições mais elevadas nesta corrida, neste ranking mundial? O Brasil possui um clima que é extremamente favorável, né? A gente tem condição aí de fazer vários plantios ao longo do ano, porque a gente tem temperatura, a gente tem umidade, a gente tem índice de chuvas adequados. E quando não tem chuva, a gente consegue fazer irrigação aí nas principais regiões, né? Só que, ao mesmo tempo que esse clima é favorável, ele também é desafiador. Porque o excesso de chuva, por exemplo, aliado com elevadas temperaturas e umidade, isso favorece realmente aí o aparecimento de doenças, né? Então, para o Brasil conseguir aumentar, ganhar posições aí mundialmente, eu vejo que o principal que os produtores devem fazer é, primeiro, entender melhor esse zoneamento climático aí, as melhores épocas de fazer o plantio, utilizar as melhores ferramentas aí, que são as melhores sementes, a melhor genética, né? E aliar isso com o manejo de doenças e pragas adequado, né? Eu vejo que hoje, mesmo fazendo pulverizações aí excessivas, que os tomateiros acabam realizando, muitas vezes não tem o efeito ou não tem o controle efetivo, né? Então, entender melhor esse manejo, fazer integração de ferramentas, não usar somente ferramentas químicas, mas colocar no sistema as ferramentas biológicas também, isso tudo vai favorecer aí para o tomateiro brasileiro ter melhores colheitas, ter melhores rendimentos e a gente conseguir subir no ranking mundial. Agora, gente, qual é a relevância do tomate no consumo mundial? Pensando no consumo mundial de tomate, Eu acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é a sua qualidade como um alimento, né? Tem que lembrar que o tomate é um fruto aí riquíssimo num antioxidante, que é o licopeno, que tem uma característica aí alimentar realmente muito poderosa aí para auxiliar na saúde humana, né? Então, é um alimento que deve ser consumido, é recomendado o seu consumo aí com uma certa frequência, tem que fazer parte da salada, tem que fazer parte do prato de todos, né? E isso faz com que ele seja realmente um dos alimentos mais consumidos no mundo, né? Se a gente for pensar aí dentro dos alimentos hortícolas, ele vai ficar aí muito próximo da batata, que é muito consumida nos países da Europa, né? Mas ele tem uma relevância extremamente grande para o consumo mundial, né? E não somente para consumir salada, né? Mas ele é extremamente versátil, pode ser consumido via molho, extrato, até suco de tomate, né? Até algumas batidinhas aí, né? Que tem, que faz uso de suco de tomate aí para fazer um drink. Então, realmente é um alimento bem versátil. Sim, e quais são aí os maiores consumidores do tomate no mundo? Pensando em consumo, né? Em cada país, quem vai consumir mais esse fruto, os Estados Unidos, ele vai se destacar, né? Principalmente pelo seu uso aí em molho, né? Os Estados Unidos tem as principais empresas hoje, as principais indústrias aí que fabricam molho à base de tomate. Então, ele está, se destaca muito aí por causa desse uso, né? Mas outros países da Europa também tem um consumo altíssimo, outros países que são grandes importadores aí do fruto de outros países, que são aqueles que não têm condição de produzir. A própria Rússia também tem uma importação importante aí desse fruto. E todos utilizam bastante aí em seus alimentos, né? Este, então, o Bernardo Vieira, ele que é gerente de produtos biológicos do grupo Vitia. Agora, vamos saber como fica o tempo com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quarta-feira, o destaque fica para o contraste nas temperaturas no Brasil. Após o avanço de uma frente fria, uma região de alta pressão se estabeleceu na região sul. Essa região de alta pressão está associada a um sistema de ar mais frio, que já derrubou as temperaturas na madrugada de hoje. Algumas estações registraram temperaturas próximas dos 5 graus. Claro, de forma bastante restrita aos pontos mais altos. E os ventos desta alta pressão favorecem a incursão de um ar mais frio e úmido no leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Inclusive, as temperaturas máximas do dia serão amenas nestas áreas. No entanto, a forte massa de ar seco e quente ainda atua sobre a parcela central do país, mantendo as temperaturas elevadas entre o norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, interior nordestino e a parcela sul da região norte. Nesta grande região, a previsão aponta para várias localidades registrando temperaturas superiores aos 40 graus e os índices de umidade abaixo dos 20%. Também há condições para que esses índices de umidade atinjam níveis críticos, próximos dos 10% no leste do Mato Grosso, norte do Goiás e sul do Tocantins. De maneira geral, as instabilidades diminuem em todo o país. A frente fria continuará provocando algumas chuvas, mas nesta quarta ela estará mais deslocada para o oceano. Assim, as chuvas ocorrerão com menor intensidade sobre o continente e as áreas que poderão ter chuvas associadas a este sistema ficam no leste de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Há condições também para algumas pancadas isoladas e mal distribuídas sobre o Goiás e norte do Mato Grosso. Já na região norte, as chuvas ficarão mais deslocadas para o oeste e na região nordeste o predomínio será de sol. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e uma boa quarta! Muito obrigado pelas informações. Seguindo em frente, agora vamos falar sobre as exportações do agro. É que a CNA divulgou os números das negociações do agronegócio brasileiro com o mercado externo. Estes dados mostram que os resultados melhoraram quase 27% agora no último mês de agosto. E quem explica melhor este cenário das embarcações agropecuárias é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As exportações do agronegócio brasileiro cresceram 26,7% no mês de agosto de 2021, na comparação com o mesmo período do ano passado. Puxado pela venda de soja, o setor negociou 10,9 bilhões de dólares ao mercado externo, de acordo com a análise da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O avanço na vacinação e a melhora na expectativa de investidores e consumidores são apontados como os motivos para o crescimento nas exportações. No acumulado de janeiro a agosto, as exportações do agronegócio brasileiro totalizaram 83,6 bilhões de dólares, uma alta de quase 21% em relação a 2020. Apenas em agosto, a balança comercial do setor teve um superávit de mais de 9 bilhões de dólares. A soja em grãos representou mais de 28% do total das vendas, com receita acima de 3 bilhões de dólares. Os números completos estão disponíveis no site do portal AgroLink, ali no Merlodete. Obrigado pelas informações. Reta final do AgroLink News de hoje. Nós atualizamos agora os indicadores econômicos do arroz. A saca de 50 quilos do arroz irrigado está sendo vendida a R$ 79,84 em Paranavaí, no Paraná. Em Turvo Santa Catarina, R$ 77,55 é o preço do arroz. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 77,55, mesmo indicador. Já em Boa Vista, Roraima, R$ 75, este é o preço do arroz. Com estas atualizações dos indicadores econômicos, hoje destacando o mercado do arroz, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho